Eu trabalhava, eu limpava três apartamentos por dia, saí de casa às seis horas da manhã, só chegar às meia-noite. Fui pai e mãe dos meus filhos. Mas naquele momento que me dá vontade de desistir, que eu vejo que muitas pessoas precisam de mim. Ninguém ama como uma mãe. Uma mãe sabe quando o filho está contente, quando o filho está triste. Mãe é mãe. É o aconchego, o amor, o carinho que eles dão para a gente. Por mais dificuldade que a gente passa, não tem coisa melhor que você estar com o seu filho. Eu não vejo a hora de chegar aquele montão de bolo ali, nós tirar foto e tal. Eu acho bonito, ainda mais encher a barriga do povo. A minha felicidade é o povo de barriga cheia. Eu achei assim uma ideia maravilhosa, porque toda mãe gosta de um bolo, né? Todo mundo, toda mãe gosta de receber um bolo. Ah, eu senti boa, né? Porque eu não esperava ganhar um bolo no dia das mães hoje, né? É uma lembrança que para mim se torna um grande presente, porque é nas pequenas coisas que você vê a grandeza da pessoa. Sou mãe, sou vó, tenho 15 netos. Mesmo vivendo nessa pandemia, mesmo vivendo no que a gente está vivendo, para mim é uma alegria muito grande. Eu tenho meus filhos, meus netos aqui. Eu me vejo uma mãe vivendo exclusivamente para os meus filhos. E que eu estou muito feliz, que está muito delicioso o bolo. Muito obrigada de coração. Mãe é para sempre, né, Rafa? Para sempre, na vida toda. Para sempre, mãe é para sempre.